Música Na aventura de hoje, eu e o Vitinho vai ter que se proteger construindo uma base super segura Mas Loppers, vamos nos proteger do que? Então, somente a noite vamos descobrir o monstro que vai vir nos atacar O pessoal de casa já deve saber, mas eu e você não faz ideia Ah, é mesmo, então temos que ser rápidos, porque o sol já nasceu aí e ele se põe muito rápido É, o sol já está aqui, ó, tá comecinho do dia, logo pela manhã eu já estou me protegendo Nossa, é tudo laranja e agora que eu vi, essa armadura, nossa, é muito bonita É mesmo, ó, as únicas coisas que não é laranja é a câmera, a grade e o vidro Nossa, tive uma ideia, vamos construir uma base com apoio na montanha Então, por exemplo, ela vai começar aqui, aqui vai ser o chão dela, nessa altura E daí, ela vai sair por aqui, vamos criar mais um de tamanho, pronto E a entrada dela é bem aqui, com a porta nesse local Nossa, vai ficar bem legal e vai ficar bem difícil também para os monstros entrar aqui nessa base É uma base na montanha, ou quase, né? Aqui, Vitinho, você está preparado? Você acha que estamos fortes para fazer essa base? Claro que estamos, vamos conseguir nos proteger muito bem contra qualquer monstro que aparecer por aqui Eu espero mesmo, porque qual monstro será que vai vir? Eu não faço a menor ideia Ai, Lopers, é mesmo, eu também não conheço nem essa região aqui Essa região é muito diferente, a gente veio aqui tirar umas férias E de repente recebemos a notícia que alguma coisa está aparecendo nessa região durante a noite E a melhor coisa que a gente pode fazer é simplesmente construir uma base, né, Vitinho? Isso mesmo, essa região aqui é uma ilha somente, né? É uma ilha, no meio do nada Isso é o pior, porque não tem como pedir ajuda De maneira alguma a gente pode fugir desse local Isso que é o pior, não podemos abandonar, porque as pessoas que vivem aqui no redor estão com medo também Então ninguém está trabalhando, Vitinho, a gente não consegue nem um barco para fugir desse local agora É, Lopers, não dá nem para a gente fugir dessa ilha mesmo É impossível, mas não tem problema Vamos dar a volta por cima, nesse local aqui E fazer uma super base protegida, né? Isso mesmo, olha, eu já terminei ali o chão e a parede do fundo E eu estou vendo que você fez uma estrutura aí em cima bem grande, hein? É, estou fazendo andar nível 2, por aqui Ah, então eu vou colocar os vidros aqui na janela de baixo já Já vai colocar vidros? Eu já, para ficar bem completo aqui Boa ideia, eu vou colocar os vidros blindados aqui, junto com grades Com grade? Nossa, isso vai ficar muito protegido É, vidro em cima e grade embaixo Assim vai virar um vidro blindado e nem o monstro vai conseguir passar Não vai mesmo Nossa, tem que fazer um pilar aqui, senão a casa vai cair É, eu não fui aí embaixo ainda, eu não sei como que está ficando daí Será que está ficando legal? Ah, está ficando super grande Muito bom, muito bom Agora chegou o momento de construir uma escada Aqui para baixo Será que dentro do baú tinha aquelas escadas de madeira? Eu peguei Ah, então vai ser bem mais fácil para a gente fazer a escada desse jeito Eu tenho algumas escadas bem aqui Hum, vou colocar elas nesse local E vamos abrir essa parte e criar um local somente para as escadas, ó Como se fosse um corredor, tipo uma churrasqueira, isso Nossa, vai ficar super legal mesmo Uou, está muito grande Consegue vir para cá? Tem que ter cuidado por aqui, hein Será que alguém consegue entrar por aqui? Não, a gente vai fechar Entra aqui Hum, agora sim Desta maneira, só eu e você conseguimos subir e observar essa parte Uau, essas bandeiras ficaram super legais aqui também Você gostou? Ah, gostei demais E olha aqui Se chegar alguma ajuda para a gente, vamos conseguir ver daqui É por isso que eu fiz essa parte elevada Uma parte mais alta E você vai dormir aonde? Aqui embaixo ou lá em cima? Então, eu vou colocar minha cama nesse canto Ah, então eu vou colocar minha cama nesse canto aqui E aqui eu vou colocar algumas grades para me proteger E alguns itens de segurança também Falando em itens de segurança, chegou o momento da gente se proteger Ah, já? É, temos que usar agora os itens de segurança, Vitinho Não podemos esquecer Aqui, vem aqui fora Cadê, cadê? Ah, os lasers! Isso! Isso é muito útil Aqui já está todo seguro, temos que retirar esse baú daí também Mas, é mesmo, não tem item mais aqui dentro Pronto, aqui é essa parte, eu já estou reforçando com grades Não vai dar nem para nenhum monstro entrar por baixo da base Ninguém vai conseguir invadir Eu vou colocar alguns itens de segurança aqui em cima também Eu vou colocar algumas câmeras aqui, ó Hum, boa ideia Eu estou colocando mais lasers para a gente avistar tudo pela frente Pronto, aqui já identificou E aqui também As câmeras de segurança vão fazer toda a proteção, né Vitinho? Isso mesmo, é para a gente captar qualquer movimento de qualquer monstro que passar aqui por perto Agora eu entendi Vamos ver de frente Essa base, nossa Ela está muito protegida Está muito mesmo Ah, você está aí Deixa eu quebrar aqui em cima Pronto E sem contar que ela ficou bonita, eu gostei dela Parece uma base bem, bem, bem protegida Bem robusta É, então quer dizer que você moraria nessa base aqui Eu moraria porque ela é segura, né? Eu gostei Ah, é verdade Sem contar que laranja é a minha cor favorita Ah, então eu entendi Eu acho que você que quis que a base fosse laranja, né? Eu não sei de nada, não sei de nada Eu vou colocar aqui no topo, ó Algumas câmeras de segurança Vou fazer uns métodos aqui de proteção Ai, eu acabei caindo Você fez uma gaiola ali? É para ser uma antena Mas eu acabei construindo só a parte dela Entendi Eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui, ó Para finalizar, temos minas abandonadas Que se alguém pisar além da gente Elas explodem Você tem aí, minas? Eu tenho Você quer aqui? Eu já estou colocando várias Eu de você, eu colocaria algumas também Ai! Você pisou em uma? Foi uma mosca Se a gente pisa na nossa própria mina Não acontece nada Mas foi uma mosca Tinha animais ali Insetos Terminei Isso é ruim A ilha está protegida Vamos, Vitinho Chegou o momento De voltar para casa Aqui para a nossa base protegida E se esperar Até o anoitecer Vamos, Vitinho Volta, volta Ai, me espera Eu estava colocando TNT ali TNT não Mina É melhor voltar o quanto antes Eu vou ficar aqui No meu canto Seguro Vitinho, já passou um tempo Está quase anoitecendo Pega aqui um pouco de maçã Que eu tinha guardado na minha mochila Muito obrigado, Loppers E... Olha lá O sol já está se pondo Já está se pondo E é melhor a gente ficar atento Nesse local Olha, as minas estão explodindo Isso deve ser o efeito do monstro Eles avisaram que de noite Coisas estranhas acontecem Deve ser Alguma... Algum monstro Que está aqui por perto, Loppers Deve ser mesmo Vitinho? Hã? Espera Vitinho, você está aqui? É você? Sou eu Tira a armadura Ué, mas como assim? Tira... Sou eu É você mesmo? Tem, para de me bater O que é aquilo ali na frente? Eu estou vendo outro de você Não, não... Será que é... Meu... Gêmeo? Não, não pode ser Eu não tenho gêmeo Como assim? Como assim, Vitinho? Você... Você é o impostor? Não, não, não... Você é o monstro? O impostor é ele Tem certeza disso? Absoluta Olá Eu estou com você aqui há muito tempo Você é o Vitinho verdadeiro? Olá Ai, que isso? Não, 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 não O que foi? Ele está te batendo? Sai Ele está Ele é poderoso Loppers, eu fiquei cego Entra para dentro, rápido Ai, ai, ai Vitinho Tem um Vitinho reverso aqui fora Ai, Loppers Ele está aqui na... Ele está aqui na janela Vai, eu vou atacar ele Sai Não Não, abre a porta Abre a porta Dá para a gente tentar levar ele para as bombas Boa ideia Como assim? Tem um segundo Vitinho por aqui, vai Olha, você gosta de minas? Você gosta de minas, Vitinho? Pode vir Pode vir Você que escudiu a mina por mim É ele que está pisando Estou atraindo ele Parece que ele é como se fosse um Vitinho do mal Mas ao mesmo tempo meio zumbi Ele não entende Ele não escuta a gente É, ele está cheio de sangue ali Não É ele que está causando todos os ataques pelas ilhas Vai, não tem outra escolha Temos que atacá-lo Ele é muito poderoso Não Não está vendo mais nada Já sei Vamos atrair ele para a água E para as minas Ele vai pisar Ele vai pisar Não Ele pisou Vai, vem para a água O oceano Pronto Parece que ele não gosta de água Ele não gosta de tomar banho Ele desapareceu Pronto Não, ele está atrás Ele está do seu lado Tive uma ideia Vamos criar uma armadilha para ele Onde ele não vai conseguir passar Não, 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 não Ele está querendo dar a volta Constrói, constrói Ai Aqui Vou construir aqui em volta Rápido Estou atraindo ele Está funcionando Fecha, fecha Vou atacar ele Espera Vou atacar Agora ele vai vir atrás de mim Vem aqui, Vitinho Reverso Conseguimos Agora você tem que ir lá fora, Vitinho E quebrar Não Ai Construir Construir para ele não passar embaixo da água É mesmo Eu não tinha nem pensado nisso antes Vamos trancar nele Ele me mandou para longe Está funcionando Está funcionando Ele está preso Pronto Agora Agora ele não sai Ele não tem mais escolha alguma Nossa, mas ele ainda assim é muito poderoso Dá para a gente ir diminuindo Não O espaço dele aqui, ó Boa ideia Assim É uma forma de prender ele Eu vou colocar ele nesse canto Foi Ele está atrás de você aqui Nossa Ele teleportou, Lopers Eu vi isso Não podemos cair ali de jeito algum Vai É o momento De atacar ele sem parar Eu vi isso Temos que atacar ele Sem ele nos atacar o tempo todo Ai Ele conseguiu Lopers, cuidado Ele está muito fundo Eu vou tentar fazer uma construção no pé dele Aqui Eu acho que isso Não é bom Senão ele vai conseguir escapar Pronto Consegui prender ele Agora Temos que apenas Retirar Ele dali Mas Ele não pode fugir Parando para pensar, Vitinho Não, não pode mesmo Você quer tirar ele dali É, não seria uma boa ideia Não seria Ai Ele é muito poderoso Um ataque Eu saí voando E minha vida já diminuiu na metade Mesmo com a armadura Sim Ele consegue Empurrar a gente Para longe Eu estou vendo Ele me deu escuridão É melhor a gente registrar tudo isso Pronto Coloquei câmeras Para conseguirmos registrar Esse ato Ainda mais Isso A gente vai derrotar esse monstro paranormal Que está atacando as ilhas Há mais de meses Mas agora É o fim da linha dele E ele não vai conseguir escapar daqui De maneira alguma Vai Ele está preso Isso é a melhor parte Tive uma ideia Deixa ele quieto Deixa ele quieto Deixa ele calma Ah, eu preciso subir Mas está complicado O que você quer fazer? Vai funcionar Vai funcionar Não Não funciona Eu quero colocar ele Embaixo aqui Para ele não conseguir pular Pronto Agora é só ficar atacando ele As câmeras estão registrando isso Ainda assim Ele é muito poderoso Muito forte Vai, eu acho Não Eu não consigo se aproximar dele Bitinho Como isso é possível? É você Você é assim Derrotamos Finalmente Derrotamos ele Conseguimos derrotar o Bitinho O que é estranho É você Será que você vai virar ele Quando ser derrotado um dia? Não, não, não Eu acho que aconteceu o seguinte Eu fui clonado Eu não quero nem saber Eu vou sair dessa ilha nadando Eu não quero nem saber Eu vou sair do dia 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma